Hoje eu tô aqui pra te dizer Eu não existiria sem você Você tem que ver a vida, meu carinho e comida E é por isso que eu te amo mais Cheio de amor no coração Pra você eu canto essa canção Eu só quero agradecer Porque você criou você Para ser a minha, minha mãe Hoje eu tô aqui pra te dizer Que eu não existiria sem você Você tem que ver a vida, meu carinho e comida E é por isso que eu te amo mais Cheio de amor no coração Pra você eu canto essa canção Eu só quero agradecer Porque você criou você Para ser a minha, minha mãe Hoje eu tô aqui pra te dizer Que eu não existiria sem você Você tem que ver a vida, meu carinho e comida E é por isso que eu te amo mais Cheio de amor no coração Pra você eu canto essa canção Eu só quero agradecer Porque eu te despido você Para ser a minha, minha mãe Eu só quero agradecer Eu só quero agradecer Obrigado.